Olá meus Tomodates! Pra quem não sabe, Tomodates são amiguinhos! Aqui no Japão o ano escolar começa em abril e eu tô muito ansiosa pra mim ir pra escola japonesa eu sei só algumas palavrinhas, só que eu não sei muitas! Eu vou aproveitar nesse dia rapidinho e super lindo pra poder comprar o meu material Eu já comprei um pouquinho e depois eu vou mostrar com detalhes para vocês no final do vídeo Agora, se você quer ver o meu material, vem comigo! Gente, agora eu tô no mercado e já vou comer um lanche! Aqui é um mercado de baixo do chão! É tipo um formigueiro! É lá na frente! Aqui é o loteria E eu vou escolher o meu lanche Eu já escolhi ele antes de eu começar a gravar Então, agora eu vou esperar! Já chegou agora o meu lanche E eu vou comer o meu lanche E veio o brinquedinho que eu vou só abrir em casa Porque eu vou comer o meu lanche E eu vou sair pra comprar o meu material E esse foi o que eu escolhi Esse aqui tá com a corda de vinho É o meu Essa batalha é minha E eu peguei o limão Não dá pra se concentrar em outra coisa Não dá pra ficar mais fofa! Mais coisa da Riel E essa tem um monte de coisa E ainda vem docinhos Olha que não é material Mas é long Ó Aqui primeiro tem as longs normais, ó Essa LOL também seria nova Só que enfim Essa daqui É a Big! E essa é a bolsa da LOL Não é aquela Big, não é? Até que vocês já viram em algum canal Mas eu nunca vi pessoalmente É muito legal O que será que tá escrito aqui? Eu não sei Mas eu vou descobrir quando eu comprar Mas eu não vou comprar hoje Infelizmente Gente, agora eu vou mostrar todos os materiais E olha que indiferente Isso daqui é pra não machucar a sua mão Mas eu não dou a sua mão de lápis duro Ó Esse daqui é das princesas Eu tenho ele Só que esse daqui é menor Ah, esses lápis fofos Ai, as borrachas Eu sei que são só borrachas Mas são borrachas tão fofas Isso é uma borracha, Laura? Sim, isso é uma borracha Uma borracha banana Olha aqui esse apontador Gente, que coisa linda! Que coisa linda! Olha isso! Ele é bem pesadinho Olha Acho que é meio difícil De levar isso pra escola, né? Tem mais pra lá Olha que fofos aqui, gente! Olha aqui! Olha que coisa linda por aqui o ar Ali, ó Tô linda Nossa, eu nem tinha visto os outros aqui na frente Tem muita roupa da por aqui o ar Ó Tem fantasia Fantasia da por aqui o ar Eu não vou poder mostrar tudo porque é muita coisa, né? Ó Aqui tem mais Olha essa Essa, essa daqui Olha Essa É muitas Achei uma aqui Olha aqui É muito kawaii Olha E ainda vem com uma pulseirinha pra você usar Elas brilham no escuro É muita coisa fofa Aqui estão as poriquilás original Aqui estão as poriquilás original Essas são as bolsas caríssimas Bolsas do Japão Tem que ser dessa Não pode ser outra Não pode Não precisa ser de uma cor só Pode ser de várias cores Só que o formato tem que ser essa Olha o preço, gente! Essa outra aqui é o mesmo preço Todas são o mesmo preço É muito caro Essa bolsa eu uso o primário inteiro Olha, gente! Essa daqui é 50 mil! Ah... Essa Tá de brincadeira Essa daqui é 60 mil! Meu Deus! 60 mil ienes Essa daqui é a mesma coisa Isso aqui ainda é caro Uma Uma bolsa dessa daqui, ó Olha quanto que é o preço Nossa, mas que legal o preço, né? 607 mil é muito Só uma bolsa Com uma marca Assim, gente Cadeiras de marcaria Que delícia! Ai, precisa de dinheiro Mas eu quero Eu quero isso Ela faz tudo Eu vou tirar Gente, olha aqui Assim, mãe Só assim Não vai sentir a minha face no pé Estou indo pra casa Estou na rua E olha esse lugarzinho Que bonitinho Tá conhecido como um boteco Olha esse Eu e eu Que não quero entrar aqui Você não viram ali As caveiras Aqui tem um Como é que é isso? Isso daqui é uma Uma arma Uma arma Não pode, gente Olha aqui Ai, gente Eu nunca ia ter esse barco Olha aí Olha aí Parece um barco Parece um lugar de açoba Mais um lugar que parece açoba E parece barba Oi, pessoal Tudo bem? Hoje eu vou continuar A busca do meu material Só que hoje só falta uma coisa O instrumento Que é um pianinho Algumas outras coisas Que são importantes Mas sim É só um pouquinho A gente já comprou a maioria das coisas E a gente vai olhar Vamos aproveitar pra olhar Alguns brinquedos E vamos comprar Olha aqui Os materiais Não, os brinquedos E vamos começar Olha esse Bubble My Machine Nossa, gente Difícil o nome, né? Bubble My Machine É muito legal Agora eu vou procurar Olha o preço Olha o preço Ah, gente Eu não consegui Gente, olha Essa bolsa Ai, é muito Tumblr Pessoas Tumblars Agora infalim Para o seu parente Para as pessoas Que estão assistindo O vídeo Mostra pra ver A sua amiga Tumblr Isso É lindo Olha, também tem outra versão Ai, que fofo Gente Também tem outra versão Desse, ó Só que eu prefiro esse Porque essas são as cores De unicórnio Olha Gente, eu fiquei Tô com foda É só esses zíper Aqui que abre Os outros vão Nossa, e o pior É que tudo detalhado Olha, gente Scissors Estou crescendo Essas coisas fofas É muito demais Essa é a verdade Gente, olha Gente, olha O que eu achei Ai, vai Little Pony Pra quem acompanha O canal Desde o começo Sabe que eu amo Pony Olha, gente Essa câmera Que coisa linda É pessoal Que coisa linda Música Gente, então eu já cheguei em casa Como o vídeo ficou muito longo Não vai dar pra mostrar Todo o meu material Meu material é muito Então eu vou ter que mostrar Mais um pouco Isso tudo E mais um pouco no outro vídeo Então fiquem ligadinhos aí no canal Que vocês vão encontrar Um vídeo super legal Então gente Obrigada por assistir o vídeo Até aqui Se gostou Deixe o seu like, like, like E um beijão pra todos vocês E tchau Bye bye Obrigado Tchau 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 Tchau